Fala gente, hoje estamos em frente a um belo sobrado, sobrado composto de dois terrenos 410 metros quadrados de área construída, são seis dormitórios com quatro suítes vamos conhecer esse belo imóvel, mas antes de nós entrar, peço que você se inscreva no canal ative as notificações, vamos lá, vamos comigo, vamos conhecer esse belo imóvel aqui então é um portão que a gente tem, são dois terrenos frente e fundos, de rua a rua aqui, entrando aqui no imóvel então, é só encostar o portão aqui a gente já tem acesso direto a uma sacada aqui da frente da casa, uma área toda fechada de vidro, sobrada vamos conhecendo o imóvel então aqui duas janelas, todas as janelas e as portas externas e algumas internas são de alumínio noticiado aqui uma porta pivotante de entrada aqui a gente tem acesso agora pessoal ao living desse belo sobrado dá uma olhada nesse living lareira toda revestida em granito, um sofá aqui para umas 10 pessoas integrado à sala de jantar do imóvel ali mais adiante a gente tem uma cozinha, uma copa já com granito, dá uma olhada aí aqui à direita a gente tem um lavabo dá uma olhadinha mais à nossa direita aqui a gente tem a escada que dá acesso ao segundo pavimento daqui um pouco a gente vai lá em cima conhecer deixa eu mostrar para vocês agora então o outro ângulo aqui dessa baita sala, então aqui sala de jantar com lareira indicador de teto aqui então a nossa cozinha olha o tamanho da cozinha bem boa, bem grande aqui nós temos fogão, micro-ondas, geladeira aqui a área de serviço gente, por que a gente está gravando esse vídeo dessa casa, tá? porque ela baixou o preço, está de barbada barbada não faz uma casa com esse preço, tá? gente, dá uma olhada na área de lazer que nós temos aqui dá uma olhada, aqui nós temos uma varanda toda fechada de vidro ela foi aberta todas as portas aqui para a gente estar filmando aqui a gente tem material aqui de piscina cadeiras aqui de rua, de plástico, né? ali nós temos acesso ali para dois carros que ficar dentro do pátio aqui, gente, nós temos uma área especial essa aqui é para a família grande olha o tamanho da churrasqueira com toda essa área, com toda essa mesa de frente para uma bela piscina dá uma olhada que show essa piscina mais uma piscina com cascata chuveiro lá no fundo vocês viram? ali atrás nós temos um baita de um salão de festa que eu vou mostrar para vocês também lá em cima mais uma surpresa vou mostrar para quem olhar até o final vai surpreender vamos conhecer a parte de cima aqui do sobrado, a parte da frente olha o tamanho da churrasqueira é grande até já com um prato de arado e um fogareiro para fazer o famoso aqui no Rio Grande do Sul o entreveiro para quem não conhece é carne picada vamos lá então conhecer a parte de cima fica comigo aí vamos lá não se esqueçam de se inscrever no canal ativar as notificações vamos subir na escada toda revestida de granito vou fazer uma um visual aqui de cima da escada olha só que show a porta está aberta aqui trancou um pouco mas vamos ver o que a gente tem aqui em cima então na parte da frente superior do sobrado vamos lá tem um hall de entrada com um abajur aqui parte da frente nós temos um baita no dormitório com sacada ventilador de teto tacadinho de frente esse aqui na verdade é uma suíte aqui nós temos a sacada não vou abrir aqui o vidro porque tem muito vento aqui atrás nós temos o banheiro desta suíte lembrando esqueci de falar o sobrado é em Shangri-La a região que vende só o nome de falar vamos olhar no banheiro aqui o box vamos lá a gente agora conhecer aqui os dormitórios de trás tem mais dois dormitórios aqui atrás à esquerda nós temos mais uma suíte esse aqui é o banheiro dela prontinho também com cuba armário vidro prontinho todo chuveiro a gás aqui em cima aqui uma cama de casal descreado mudo aqui nós temos um baita lugar de roupa a casa a casa é toda com alarme monitorado sensor de presença saindo do quarto aqui de frente a gente tem o segundo dormitório que na verdade também é uma suíte deixa eu te mostrar aqui aqui é o banheiro da terceira suíte e aqui nós temos um closet ele fez um closet com um móvel aqui um guarda-roupa gigante que bacana gente essa casa está dada de barata não faz uma casa com esse preço nós estamos bem pertinho da praia olha a vista aqui que nós temos baita piscinão vamos olhar de perto essa piscina sentir o calor aí vem comigo então vamos lá vamos descer fala gente voltando aqui estamos praticamente dentro da piscina desse lindo sobrado agora eu vou mostrar pra vocês o salão de festa que nós temos ali atrás olha o tamanho da piscina é uma piscina tranquilamente uns 10 metros quadrados uns 10 metros na verdade quadrados bem mais ela tem dá pra ver que ela tem LED tem hidromassagem ali é a cascata dela ali tem um chuveirinho e essa é a vista que a gente tem da varanda aqui no nosso salão de festa dá uma olhada essa é a vista do nosso sobrado vista da piscina agora agora te convido a entrar nesse salão de festa que é a parte de trás do imóvel o que temos aqui mais uma churrasqueira automatizada elétrica temos mais uma cozinha gigantesca uma mesa pra quatro mais 10 pessoas e mais outra sala pra mais umas 10 resumindo essa casa aqui comporta 25 pessoas tranquilamente pra quem gosta de carnaval dá tempo de comprar e vir usufruir esse bike imóvel vimos a piscina de novo aqui nesse salãozinho de festa a gente tem um banheiro social com um tanquezinho de serviço e aqui um chuveirinho auxiliar uma olhada Diego onde é que a gente vai botar os carros pra baita casa uma família grande tem que ter no mínimo uns 4 ou 5 carros a panorâmica aqui do salão de festa pois é onde é que a gente vai botar os carros resolvido o nosso problema vamos ver aqui atrás nós temos uma garagem para praticamente 6 automóveis olha o tamanho aqui 3 aqui mais 3 carros o que que tem lá em cima vamos ver fiquem vem comigo vamos lá vamos subir então vamos subir nas escadas aqui no vídeo demora mais um pouquinho mas vale a pena o imóvel tá de barbada você vai se surpreender com o preço eu vou deixar embaixo o valor aqui pra você dar uma olhada ele aceita imóvel dá parcelamento pra pagar a direita a direita nós temos um baile dormitório um guarda roupa gigantesco ó filmada saindo desse dormitório nós temos um dormitório de frente com sacada verdade é uma suíte ó de frente com sacada eu vou te mostrar a sacada do outro quarto aqui o banheiro prontinho já vamos ali ver o dormitório da frente que dá pra uma sacada com uma bela vista vamos ver vamos acessar aqui a sacada olha que bela sacada a gente tem aqui belo terraço sentar aqui de tarde tomar um chamarrão pra quem é gaúcho aí o resto pode tomar cerveja ó a vista que a gente tem da piscina gente dá uma olhada aí sobrado é todo ele cercado todo ele com cerca elétrica toda a volta dele tem muros altos tá isso ajuda na parte do vento pra piscina é muito bom e pega sol praticamente direto agora é quase 5 horas e tem sol ainda na piscina então gente esse imóvel está à venda tá de barbada fica em Shangri-La vou deixar valores metragem link pro site tudo certinho aqui se você gostou se inscreve no canal ativa as notificações e marca um dia pra ver esse imóvel vale a pena tá de barbada um abraço e até mais tchau tchau